Fala galera, com o Põe Canal Mascado BR, estamos aqui com o trailer do Sons of the Forest, porque é um jogo que muita gente colocou na lista de desejo, muita gente tá ansiosa e que tá chegando, falta dois dias né, eu vou lançar esse vídeo aqui no dia 21, então falta dois dias aí para Sons of the Forest, beleza? Tá muito ruim, vamos lá, vou soltar aqui e a gente vai comentando, certo? Ó, os gráficos aí né, então assim, em referência ao primeiro The Forest né, esse jogo aqui tá muito mais bonito, muito mais bonito né, mais caprichado, a gente vai ter mais melhorias na questão de construção, na melhorias na questão de quantidade de armas né, porque no primeiro quase a gente não tinha, acho que só tinha uma pistola enferrujada lá né, os bichos as questões da, tão bem mais realístico né, como você pode ver no trailer aí né, então tem sim, tem muita melhoria, sem contar que vai ter NPCs que a gente vai poder nos ajudar né, então assim, isso já é uma grande diferença para o primeiro né, que a gente tem um sistema de Culp ainda né, acho que até oito jogadores se eu não me engano, nesse dois aqui, simultâneos né, e no primeiro a gente tinha também o Culp, só que aqui a gente vai ter NPCs para nos ajudar, além dos amigos né, os bichos continuam assustadores né, ó, então ele tá com aquela mesma pegada e agora a gente vai ter armas, vários tipos de armas, e tá chegando né, falta dois dias aí, com certeza a gente vai trazer aqui no canal, Sons of the Forest, ó, novos sistemas de construção né, de base, fazendo ali as pontas e tal, ó o NPC ali ó, ajudando né, NPC de três pernas, uns bichos velhos estranhos mano, eu acho os bichos desse jogo muito cabulosos, muito feio mano, Show né, ele fala assim, saia filho né, cadê, vamos ver se tem outro trailer novo que saiu, não sei se vai tá por aqui, deixa eu ver, se é esse aqui, é esse aqui mesmo, e aqui eu vou mostrar um outro NPC que vai nos ajudar também né, eu acho muito legal essa questão de NPCs ajudando, agora tem GPS né, ali, interessante, vai ter muito mais coisas tecnológicas agora né, não vai ser que eles survive vão no meio do mato, ó esse aqui de três pernas, essa mulher de três pernas, três braços, vai nos ajudar né, a gente vai encontrar ela, e vai dar pra poder, chamar pra nos ajudar né, esse negócio de arma vai ficar muito melhor né cara, eu espero que tenha, seja mais fácil de conseguir as munição né, ele tá cavando, talvez pra encontrar algum loot né, um mapa do tesouro, será, ó lá, encontrou um, uma escutilha né, eu acho que vai, é, um bunker, enterrado, ó que la hora, mas eu acho que ainda não era esse trailer que saiu, que mostra um outro NPC né, será que os cara não colocou na Steam mano, no trailer, ó, sistema de construção diferenciado né, ó os cara tentando quebrar sua casa, é um saco isso mano, você constrói a casa com tanto carinho, vem os cara destruir né, os bichos feios pra caramba, arma de choque, é, acabou mais um trailer aqui, e não é esse daqui né, deixa eu ver esse outro aqui, vamos ver, aí ó, força aérea, pelo que eu vi na primícia, parece que, é, algum, é, filho de algum importante, não sei se do presidente, do governador, sei lá, ficou preso na ilha, e a gente é das forças, né, especiais, que a gente vai lá resgatar essa pessoa né, mas a gente tava já envolvido, parece que a gente tava envolvido né, nosso histórico, é o filho do cara do primeiro né, que entrou pras forças especiais, sei lá como é que é, e rapaz, tá com duas pernas aí hein, e rapaz, eu não tinha visto esse trailer, não, esse trailer tá estranho hein, ah não, tá com três pernas, aqui não dá pra ver a outra, e, três pernas, será que tem, deixa eu parar lá né, vai mostrar o, Calvin, eu acho que é Calvin o nome do cara, que vai ajudar, eu nem pensei que ajuda a gente mano, bem sombrio o jogo né, cara, nossa, estranhão mano, bom galera, eu coloquei aqui, no YouTube, pra gente poder ver, porque lá na Steam, não tem um novo trailer, não sei como os caras, faz uma dessa né, mas tudo bem, o marketing é maravilhoso, ó, se a qualidade não estiver muito boa, é culpa do vídeo, ó, já tem o, né, eu acho que é o Culp ali, não é o Calvin não, vamos ver quem é de terror, braba, eu acho que eles vão deixar as cavernas mais assustadoras né, com as músicas, talvez, umas músicas de terror mais brava, porque vai ter muita arma né, senão vai ficar muito fácil, não vai dar medo né, eu acho que eles vão, deixar mais sombrio né, porque agora você tem as armas, para te ajudar né, estações né, dizem que o mapa vai ser, quatro vezes maior, do que o primeiro, o mapa vai ser, quatro vezes maior, do que o primeiro, e vai ter estações né, você pode ver que tem a neve, não sei se é o ambiente da neve, ou se vai ter as estações mesmo, mas eu acredito, que vai vir muita coisa caprichada, diferente do primeiro né, a vegetação está muito melhor, do que o do primeiro, há muito, em anos luz, esse aí é o Calvin ó, ele sofreu um acidente né, ele está com tipo, sei lá, um traumatismo craniano, alguma coisa assim, ele está meio abobado né, e aí o que acontece, ele vai ajudando a gente a pegar ó, pega recurso ó, você manda, você dá ordem para ele pegar recurso, para você ó, follow me, pega sticks, pega não sei o que, pega madeira, e ele vai, pegar ó, ele derruba a árvore, e pega os negócios, para você mesmo, ele faz os negócios, que cara, vai ser muito bom isso, entendeu, que além de ele fazer companhia né, ele vai te ajudar, a pegar recurso né, mas ele morre viu, e parece que, você mata, se ele entrar na frente, parece que, dá um dano nele, ele pode morrer né, mas tem os outros NPCs, não vai ser apenas ele, que pode te ajudar né, tem aquela mulher, de três pernas lá, que também, pode ser recrutada, para te ajudar né, então é isso daí, bom, parece que vai emendar, os outros trailers, que eu já mostrei né, deixa eu ver aqui, é, está emendando os outros, então é isso daí né, então, Sons of the Forest, falta dois dias, a gente vai trazer, para vocês aí, esse jogo, que promete, fazer grande sucesso, se eu não me engano, é o jogo no momento, que está com mais, na lista de desejo, da Steam cara, então, vai vender muito, muita gente vai adquirir, esperamos que ele não venha, né, com muitos bugs aí, mal otimizado e etc né, porque já basta, o Wild West Dynasty, que desanimou né, eu ia trazer, até comprei o Wild West Dynasty, mas pedi reembolso, e vou usar o dinheiro do reembolso, para pegar o Sons of the Forest né, é, o bom dessa história, é que eu estou economizando né, em vez de pagar dois, vou pagar só um né, quer dizer, eu nem sei, quanto que vai vir, esse Sons of the Forest, se fosse para me chutar, eu chutaria uns 89 a 99, ele vai vir, nessa faixa, acredito eu, então, vamos ficar de olho né, então é isso aí galera, deixa seu like, se inscreve no canal, muito obrigado, aos nossos membros, que sempre ajudam a gente, Tainara Lobo, Wonder Call, André Odila, e também, o LucasFF, estamos de olho aí, em Sons of the Forest, e a gente vai trazer para vocês, um grande abraço, e até a próxima.